Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje, mano, eu tô muito feliz porque eu recebi da Fyber, muito obrigado, eu recebi simplesmente o chinelo Slide Orbit da Fyber, né mano? E eu tô aqui, gente, eu tô achando lindo ver na sacolinha, mano, cara, eu vou usar pra botar, pra ir pra academia, tá ligado? Mano do céu, tô louco pra ver, isso aqui é lançamento, tá gente? Então o link pra compra vai tá no site, já tem gente, ah Rafa, cadê os cupons? Então calma, mano, assiste o unboxing do Rafa, opinião do Rafa, vou fazer vários ângulos aqui diferentes, vou mostrar pra vocês agora, depois vou trocar o ângulo, mostrar, depois vou mostrar no pé, depois vou mostrar o site e daí vai ter cupom, mas pros apressados, editor, bota aí, ó, Rafa Nunes 15, deu? Mas fica até o final, que você não vai se arrepender, mas dito isso, gente, me segue no Instagram também, aparecendo aqui basicamente, arroba Rafa Nunes, aparecendo aqui também, Fyber.oficial, segue eles lá, né? Mas qualquer dúvida, chama o Rafa no Instagram, e o Rafa responde, né? Eu vou tentar ser o mais limpo possível, transparente aqui, porque é os reviews do Rafão, né? Eu recebi o produto, eu agradeço, mas vou ser verdadeiro aqui. Então, gente, primeiramente, vou mostrar aqui pra vocês, ó, etiquetinha, ó, Fyber.com.br, tudo na descrição, vou mostrar aqui, ó, chinelo, slide, orbit, beleza? Ó, leve, deixa eu ver se eu consigo botar mais perto, editor, dá um foco aí, produto durável, mano, feito de EVA, não consigo ler ali, mas tá escrito simplesmente super comfy, ah, cara, material 100% EVA, higienizar a mão com água e sabão neutro, utilizar um pano ou esponja e secar na sombra, modo de lavagem. Mas, enfim, vamos lá, cara, tem toda uma experiência, ó, ai, que desliça, gente, vamos lá, aqui, ó, a gente desfez o nó, vou tirar aqui, ó, top demais. Sacoleta, mano, ah, mano, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas tá escrito, ó, Fyber ali, ó, em relevo. Deixa eu tirar o produto aqui, eu vou mostrar pra vocês, hum, já vi spoiler, eu não tinha aberto, gente, eu não tinha aberto. Mas a sacolinha dá pra usada pra levar pra academia, ó, tá escrito Fyberzinha ali, ó, não sei se vai pegar, mano, porque tá escuro e é em relevo, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, adorei a sacolinha também. Nota 10, carregar muita coisa gostosa aqui. Agora, gente, tá na minha frente, vocês estão preparados? Deixa o like pro Rafaão, né, se inscreve aí, tem muita coisa da Fyber legal, inclusive com pãozinho, né? Então, gente, eu lhes apresento o chinelo Slide Orbit da Fyber, galerinha do céu. Que coisa mais linda, mano, na moral, vou pegar um só aqui pra me facilitar a vida. Cara, eu já tô fazendo o teste, mano, eu achei ele, só de botar o dedinho, fazer uma força, já dá uma afundada, ó. Não sei se vai pegar, ó, cara, ele é bom, ó, maleável. Eu curti os desenhos, né, ó, a parte da frente, não sei se vocês pegaram ali, ó, escrito Fyber, mas, mano, ó. Eu tô mostrando pra vocês, tá, gente? Obviamente que a gente não vai fazer isso no nosso pé, mas está aí, ó, curadinho, ó, como é que é. Eu adorei os dois, né, gente, o parzinho aqui, ó. Tem nas cores branca e nas cores preta, vou mostrar o site pra vocês, vou falar. Mas eu tenho que dizer, primeiramente, opinião do Rafa aqui, tá, 100%. Eu tava atrás, inclusive eu falei pro Thiago lá da Fyber, mano, eu falei, eu tô, eu tava atrás de um chinelo slide, assim, essas marcas aí que vocês sabem qual é, né. Porém, cara, ele parece um chinelo normal. Vou pegar meu chinelo aqui, meu chinelo tá até velho. Um chinelo assim, ó, ó. Só que a parte da frente é aquela, é aquela puxada, tá ligado? Ó, não vou mostrar a marca, mas, tipo, a parte da frente é aquele treco que vai assim, tá ligado? E é isso, mano, ele é duro, geralmente. Não sou nem confortável, eu experimentei em algumas marcas. Mas, cara, velho, o chinelo, olha isso, mano. Não, você tá maluco, mano, eu vou experimentar aqui. Vou trocar o ângulo, porque vai ter vários ângulos pra eu mostrar pra vocês. Então, vou trocar o ângulo e mostrar mais de perto. Então, cortou! Pessoal, como eu estava mostrando pra vocês, ó, aqui dá pra ver melhor, ó, Fyber escrito, né. Ó, na sacoleta, top demais, mas gente do céu, isso aqui, mano, eu não sei nem como reagir isso aqui, velho. Deve ser muito macio, velho. Eu já tô louco pra botar no pé, já vou fazer esse teste aqui. Mas é só pra mostrar os detalhes mais de perto, ó. Ó, lateralzinha. Pera aí, deixa eu pegar ele certo, né. Olha aí, ó, textura. Cara, por dentro. Tem uma galera que gosta de ver. Mano, não tenho o que reclamar, ó. Tem uns furos ali, uns negócios. Cara, lindo demais, gente. Eu curti demais, ó. O pezinho. Você tá maluco? Eu vou cortar, então, e vou mostrar ele já no meu pé. Então, vem comigo. Bom, vamos lá. Primeiras impressões. Ele é alto, né, gente? Ele é alto. Rafa calça 37 e 38. Ficar de pé aqui. Cara, eu curti demais. Eu achei bem, bem confortável, ó. Eu tava com o pé achatado porque eu estava, ó. Ficou direitinho. Ficou bem confortável. Ficou direitinho mesmo, ó. Tá vendo? Ó, pé do Rafa. Mano, é macio, ó. Ó o movimento que eu falei pra vocês, ó. Ó, cara, bem macio. Fica perfeito no meu pé. Gostei. Eu só tô... Eu não estou acostumado com coisas um pouco mais altas, né? Então, a única coisa que eu tô estranhando é esse, mas ele é bem macio, tá, gente? Bem maleável. Desculpe o pezinho feio do Rafa, mas é esse que a gente tem. Ele parece ser bem firme, tá? Dá até... Ó, pra dar uma andadinha. Cara, pra andar, passear, estilinho. Você tá maluco, velho? Olha isso. Eu tô pensando no look de ano novo. Enfim, vou usar e vou dar meu feedback pra vocês, né? E se ele vier encardido... Desculpa. Brincadeira, gente. Vou lavar. Mas, cara, muito bom. Eu gostei. Bom, pessoal, vocês viram aí, né? Eu botei no meu pezinho, né? Desculpa aí, tá meio amassado que eu tava sentado em cima dele. Mas, cara, eu gostei demais. Eu achei bem macio. Como eu falei pra vocês, Rafa não tá acostumado. Ele é um pouquinho alto, né? Um pouquinho alto. Deve ser... Isso aqui é um pouco mais alto. Mas, é questão de costume, né? Como eu falei, ele é bem macio. Então, acredito que isso vale a pena, né? Cara, gostei da cor. Gostei do formato dele. O pezinho do Rafa é gordo. Então, ele fica bem... Bem legal aqui. Vocês puderam dar uma olhadinha. Mas, eu vou mostrar o site pra vocês. Então, vem comigo. Pessoal, já estou aqui. Chinelo Slide Orbiter da Fiber. Galerinha, dá pra fazer duas vezes sem juros. Os números aí. O do Rafão é esse aqui, né, galera? Tá aí, ó, pra vocês verem. Tem o preto. Rafão quer muito preto. Fiber, fica a dica. Rafão quer muito preto, beleza? Look de final de ano, né, moleque? Verãozão tá aí, mano. Eu adoro esse tipo aí. Enfim, esse é o do Rafa. E tem na cor preta, né? Tabela de tamanhos, pra vocês verem aqui. Pra vocês não errarem na hora da compra. Mas, é super de boa, né? Então, estamos aí. Vamos lá. Prepare-se para uma experiência única. O Slide Orbiter combina a modernidade com um conforto excepcional. Seu design anatômico e futurista se adapta perfeitamente aos seus pés. Proporcionando aconchego em todos os momentos da sua rotina. Além disso, sua versatilidade permite que ele se encaixe a qualquer estilo e clima. Da praia à cidade, no verão ou inverno. Cara, olha que coisa bonita, mano. Hum, não é desse... Não é desse planeta, né? Ó, não é desse planet. Out of this world, Orbit. Super confio. O que eu não consegui ler é aquele, mano. Já imaginou a sensação de liberdade e conforto que se assemelha a estar flutuando? Graças à sua leveza, absorção de impacto, de alto desempenho em sistema de ventilação, o Orbit proporciona uma experiência de aconchego excepcional. Em qualquer momento da rotina. Além disso, é confeccionado com EVA nuvem. Um material leve e macio que incorpora 15% de matéria reciclada na sua composição. Design arrojado. Experimente a fusão perfeita entre modernidade e alto nível de conforto. O design do Orbit. Desafia os padrões convencionais ao combinar linhas futuristas com design anatômico. Se adapta com precisão aos contornos dos seus pés. Garantindo uma experiência sem igual. Gente, experimentei, falei, ficou direitinho, gostosinho. Se você tá maluco, mano. Não é papo de usar meu cupom. Não, mano. Eu botei no pé, tá ligado? Se não acreditar em mim, vai acreditar em quem, tá ligado? E, galerinha, vocês podem estar usando ali, ó. Como... Tá na pré-venda, né, gente? Enviou a partir do dia 23 do 11. Eu tô gravando uns diazinhos antes aí que eu recebi. Mas é um lançamento que eu tenho em minhas mãos. Eu tô muito feliz. Então, mais uma vez, obrigado. Fiber aí, né? Tiagão. Enfim, pessoal. Estou aqui com um mega lançamento em primeira mão. E vou fazer já o review o mais rápido possível. Vou usar esse mês inteiro aí. Pra vocês comprarem isso de Natal e dar de presentes, né? Presentes pra vocês mesmo, né? Tá, brincadeira. Mas pode ser pra vocês, pra outras pessoas. Mas, enfim, gente. Tenho que dizer. Cara, adorei. Já vou começar a usar, mano. Vou botar aqui. Tirar aquele chinelinho velho do Rafa. Esse aqui vai entrar no lugar. Quero só ver, hein? Então, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não esquece. Cuponzinho RafaNumis15 Editor. Bota aí, basicamente. E qualquer dúvida, chama a gente no Instagram que eu vou ajudar vocês lá. Mas, cara. Pega esse aqui. Eu sei que você tá pensando. Ah, mas tem aquela mar... Cara, conforto. É bonito. Ventila, tá ligado? Conforto. Vale? Vale. Essa é a dica do Rafaão. Mas vou fazer um review completo. Mostrar pra vocês pontos negativos, positivos. Se tiver ponto negativo, né? Mas é isso aí, gente. Então, muito obrigado. Deixa o like. Valeu. Falou. E fui.